A poeira de valor, eu vou tomar pra poeira A poeira da minha mulher, pra essa onda tem que ter a fé Tem que ter a fé, tem que ter a fé Tem que ter a fé, tem que ter a fé Tem que ter a fé A poeira da minha mulher, pra essa onda tem que ter a fé 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 Amém. Amém. Amém.